Valer, depois vamos caminhar Olena, quer receber? O que você acha? Toma! Toma você, sua pistola! Toma, pira! Vem cá Pera! Pela! Pera! Pela! Pega! Pega Laca, você me pega, por favor? Pega Laca! Vem cá Vem aqui! Chega! 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 Rapera! Rapera! Não foi nada. Apenas um encontro de amigos. Não foi nada. Continua de bebendo.